Acompanhe agora mais uma história de sucesso no nosso interior paulista. Uma Kombi dá boas-vindas para quem chega ao Whoop Burger em São José dos Campos. O Chucky Box embala o ambiente decorado com quadros de ícones da música, do cinema e do esporte mundial. O conceito vintage foi desenvolvido pelo filho da Bianca, que criou a marca Whoop Burger. Eu falo que aqui não é um fast food. Tem pessoas que chegam por ser uma hamburgueria artesanal, é tudo feito na hora. Tem gente que chega, mas vai demorar. Eu falo, aqui o momento é para curtir a casa. É para você sentar, conversar, comer um lanche de verdade artesanal, curtir uma música e viver momentos que nós que vivemos, a gente gosta, tem esse prazer. A paulistana decidiu trocar São Paulo e uma carreira como vendedora externa de empresas químicas por São José dos Campos para empreender. O filho Victor já tinha uma hamburgueria e um esporte bar com a marca Whoop em Praia Grande e foi o grande incentivador. Eu cheguei várias vezes na hamburgueria dele, enfim, um dia eu tinha uma outra estrutura em São Paulo, nascida e criada lá, e resolvi pesquisar o mercado e vim para o interior. Aí escolhemos São José. No Whoop Burger são servidos hambúrgueres artesanais 100% bovinos, de calabresa, frango, costela e vegetariano. Fartas porções de batata com cheddar, catupiry e bacon. Tem também pratos executivos para o almoço. Mas após uma pesquisa de mercado, a Bianca percebeu que era importante incluir no cardápio atrativos regionais, como um tradicional bolinho caipira de São José dos Campos e caldos que são servidos em pão italiano. E vem muito mais novidade por aí. A gente vai criando novidades. Então ele quer criar esse UP pelo mundo, que seria pratos típicos pelo mundão. E depois a gente vem com uma novidade de pizza, mas aí já é bem italianinha mesmo, não é nada de uma pizzaria com borda, com recheio, são coisas que a gente vai poder conhecer uma pizza romana, por exemplo. Uma coisa que é bem diferente e que cabe aqui dentro da nossa hamburgueria. O espaço atende pelo menos 100 pessoas por período. Fica aberto de terça a sábado no almoço, servido entre 11h30 da manhã e 12h30 da tarde. E a hamburgueria funciona das 6h da tarde à meia-noite de terça a domingo. Além disso, também conta com o atendimento delivery. A gente também tem a parceria, no caso que seria com a iFood, que a gente trabalha. Então a gente consegue desenvolver isso e levar um pouco mais desse conceito hambúrguer na sua casa. O cenário econômico não intimida a Bianca, que vê seu empreendimento crescer cada dia mais. A gente já teve convite de franquia e a gente estuda todas as propostas realmente, porque é o objetivo da gente. A gente tem uma equipe muito comprometida, a gente trabalha fortemente para conseguir atender aos padrões. Do que eles comem, graças a Deus a gente tem tido só elogios. Então é daqui para crescimento mesmo.